São várias frentes, na verdade. O trabalho social, onde ele tem uma única fonte de recurso, é um risco muito grande. Diferentemente de uma empresa que tem muito definido uma lucratividade, uma venda de um serviço ou de um produto, a gente está falando de pessoas. É difícil. Eu vendo um propósito, podemos assim comparar. Literalmente, o maior serviço que a gente tem é um serviço, podemos dizer, de saúde, ofertado via SUS, com o governo federal. É um serviço onde já é sabido por toda a população quando é fazada, há quantos anos não há uma correção dessa tabela do SUS. Só para você ter ideia, a gente tem lá dois neurologistas, neuropediatras na casa. O procedimento mais caro é esse. É uma consulta com neuropediatra. Essa consulta, o SUS nos repassa o valor de R$ 10. Nenhum neuropediatra vai aceitar receber R$ 10 para consultar uma criança. Então, a coxa de retalhos que eu te falo é você ter verbas diferentes para compor o orçamento daquele custo que a gente tem dentro da casa. Então, eu te falei do SUS, eu tenho uma grande oportunidade de financiamento pela Enel, onde todo cliente, o titular da conta de energia pode deixar destinado o valor que ele quiser, R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 50 mensal via conta de energia. Que a Enel repassa. E a Enel repassa esse recurso. Ele é, via pessoa física, ele é a maior fonte de renda do IPRED. É uma coisa muito pouco falada. As pessoas que mais ajudam são as pessoas de classe baixa. Classe C, D e algumas é quem mais ajudam via conta de energia. Mas sim, do pouquinho se faz muito. Ô, Joana, vamos repetir isso, que isso é incrível. A gente pode ajudar o IPRED no ato do pagamento da nossa conta de energia, gente. Da Enel. Isso, você liga para o IPRED. Como é que funciona, Joana? Pronto, liga para o IPRED, 3218-4000. 3218-4000. Liga para o IPRED e aí? E aí você vai falar, eu sou titular da minha conta de energia e eu gostaria de destinar R$ 2, R$ 1, enfim, o valor que você tiver interesse e tiver condições. Todo mês na conta. Aquela ligação, ela pode ser gravada ou você preenche uma ficha, como uma declaração assinada com o número do cliente, autorizando o débito. Isso é enviado para a Enel e a partir do próximo mês, isso vai ser debitado da sua conta de energia. Essa é a maior potência de doação e de manter o IPRED via pessoa física que a gente tem hoje. Vamos repetir o telefone do IPRED, Joana, por favor. 3218-4000. E aí essa pessoa física faz a solicitação e designa que valor ele quer incrementar da conta da Enel mensal dele e esse valor é destinado ao IPRED para que o IPRED se mantenha fazendo esse belo trabalho, é isso? Isso, essa também é uma grande forma. E pode ser qualquer valor, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 10,00. Hoje são valores bem pequenos e que transformam em um grande valor quando junto. É uma fonte de renda muito significativa para a casa. A gente teve quedas devido a um momento de pandemia super compreensível, mas é uma das maiores fontes de recursos que a gente tem. Também temos campanhas, leilões, eventos, corridinhas que a gente faz, cursos que a gente oferta para a Unicef, para a OPAS, para prefeituras, governo do estado, formações. E também uma grande forma que as pessoas têm como ajudar, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, via imposto de renda. Eu ia falar isso agora, Joana. Até porque a gente está no mês de maio e o prazo de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, nessa mira, é agora final de maio. E como é que as pessoas podem ajudar o IPRED, Joana, no ato da declaração do imposto de renda delas? Pronto. Se você é brasileiro igual a mim, que deixa tudo para a última hora e ainda não fez seu imposto de renda, você for optante do modelo completo, isso é importante, não é do simplificado, pessoa física tem que ser o modelo completo. você pode, na hora que está preenchendo lá no sistema, chama seu contador, olha, eu sei que tem um link da destinação. Você destina imposto de renda para o conselho estadual da criança e do adolescente, do direito e defesa da criança e do adolescente, que é aqui do nosso estado. E aí ele calcula imediatamente. Você pode destinar 3% daquilo que você já vai pagar. É importante frisar isso. Você vai pagar de qualquer maneira. Essa pessoa que está declarando o imposto de renda dele não vai ter um custo adicional de desembolso. Não vai ter. É 3% do que ele já vai pagar. Ele já vai pagar aquele imposto lá, que vai ser retirado e doar para o IPRED. Ele doa para o fundo e o fundo, posteriormente, com os projetos, repassa para a instituição. Isso é muito legal, porque isso é justamente aquilo que a gente fala tanto. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que ajeitar isso. Esse alguém pode ser você. Esse alguém pode ser você na escolha da causa que bate em teu coração. O que vai ser você? Obrigado.